Olá amigo, a paz de Deus meus animais, e eu tô tão animada, tô tão feliz que nem pensei em arrumar o cabelo, nada pra gravar um vídeo pra vocês, pra contar uma história, uma história que eu lembrei hoje e que aconteceu comigo. Existe um autor que escreve alguns livros que eu gosto muito dele, eu aprendi muita coisa com ele, e eu acredito que ele foi enviado por Deus assim na minha vida. E um dia esse autor, ele conta várias histórias de várias pessoas, ele gosta muito de citar nomes, né, de pessoas conhecidas, tudo que marcaram a história. E ele contou uma história pra mim, aliás, eu li uma história que ele falava sobre Madre Teresa de Calcutá. Ele falava que Madre Teresa de Calcutá, ela amava matemática, e ela amava contas e tudo, e ela tava num dilema que ela tinha feito uma conta, mas ela não conseguia chegar ao resultado, né, e passou bastante tempo, passou anos, e ela não conseguiu resolver essa conta. Ela dormiu, quando foi no meio da noite, ela levantou, foi até sua mesa, pegou, fez toda a conta, o resultado, tudo, voltou pra cama, adormeceu novamente, e no outro dia ela acordou, viu aquela proeza toda, em cima da sua mesa, e se lembrou que a noite foi tranquila, nada havia acontecido de errado, que era realmente a letra dela, ela lembrou que ela havia acordado no meio da noite, e feita conta, e hoje, né, moral da história, essa história da Madre Teresa de Calcutá, ficou na minha mente, ficou gravada, e hoje aconteceu a mesma coisa comigo, hoje, neste momento, eu não posso dizer, mas eu estou muito feliz, muito feliz, porque eu acho que eu descobri o resultado que eu venho procurando há tempos, né, tava tudo aqui, ó, no meu inconsciente, só esperando o momento certo, o momento de Deus, o momento de Deus, pra vir aqui, ó, pro meu consciente, e vindo pro consciente, as coisas vão acontecer, e quem é meu amigo, virtual mesmo, irmão, colega, que torce pra mim, vai ver a vitória, vai ver nos próprios olhos, né, no momento eu não posso falar, mas vocês verão, no tempo certo, no momento certo, tô muito feliz mesmo, e essa história da Madre Teresa de Calcutá, serve como exemplo, que você sabe muito mais do que você imagina, mas tá lá no seu inconsciente, volte a ser criança, tenta lembrar do que você gostava, do que você gostava de fazer, tente ser um pouco criança, não vai te fazer mal, se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar no céu, eu agradeço pra quem deu esse momento de atenção, e compartilhou comigo essa história bonita da Madre Teresa de Calcutá, a todos um excelentíssimo, uma excelentíssima noite, e até o próximo vídeo.